Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite Capricornianos e Capricornianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, vamos para mais uma leitura coletiva e intuitiva, dessa vez para o mês de dezembro. Nós estamos na primeira semana do mês de dezembro, hoje é dia 1, vamos para a leitura de dezembro para vocês Capricornianos e Capricornianas. São leituras coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar a nossa energia. Pega para você somente o que é seu e assista também o seu atendente à sua lua aqui no canal Espaço Gratidão. Deixa seu like, isso muito ajuda a nós aqui do canal, você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Se você gostar, vem fazer parte da família, se inscreve no canal. Para você que está voltando, gratidão por retornar, deixe seu comentário também falando o que você achou da leitura. E claro, deixe seu nome completo para você participar do recebimento de reiki às quintas-feiras na live, tá legal? Bom, mais uma coisa, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Ativa o sininho para você não ficar de fora de nada, bora lá! Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Optiariô, Ciganos e Ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de Capricórnio. Que Capricornianos e Capricornianas precisam saber, precisam fazer o que eles podem esperar desses próximos dias. Olha aqui as estrelas, a torre e a raposa. Aqui é o seguinte, tem uma cruz aqui, alguns Capricornianos podem estar aí, de repente, reflexivos, pensando em algo, refletindo sobre algo. E a espiritualidade vem trazer uma mensagem para você, e é preciso que você esteja atento a essa mensagem, que é isso que vai trazer a vitória para você, Capricorniano, Capricornianas, nesse mês de dezembro, em relação a isso que você vem refletindo. Pode ser que aqui esteja havendo uma troca entre você e a espiritualidade. Nós temos um 6 de copas, um 6 de fadas, um 9 de paus e um 6 de paus. Muitos números 6, número 6 muito forte aqui na leitura de Capricórnio. Eu vejo a espiritualidade trazendo uma orientação, um direcionamento para você, Capricorniano, Capricorniana, para que você saia aí, de repente, de um estado de isolamento ou de um estado de auto-reflexão muito forte, de introspecção. É como se você conseguisse alcançar uma libertação através dessa mensagem que a espiritualidade traz para você, tá legal? Vamos lá, energia para o coletivo de Capricórnio. Salve, Cigano. Vamos lá, olha aqui. O cão, a criança, o cigano. O cigano. E aqui os pastos. Podemos estar falando de parcerias aqui para você, Capricorniano, Capricorniano. Nós temos uma outra pessoa aqui, né? Trazendo uma oportunidade, trazendo uma novidade para você. E é algo que você pode confiar, que você pode apostar, tá? Nós estamos falando aqui de, de repente, um convite, porque aqui a gente tem os pátalos falando de uma parceria, falando de um novo saio de voo, de uma liberdade sendo alcançada. Felipe, mas isso é sobre amor, é sobre profissional, é sobre o quê? Não sei. Tem uma outra pessoa trazendo uma oportunidade para você, uma novidade, algo que traz, inclusive, desenvolvimento, crescimento para você, Capricorniano, Capricorniana. Tanto que eu vejo aqui uma nova fase, ou no seu ambiente profissional, ou no seu ambiente familiar, ou dentro da tua relação, tá? O fato aqui é que eu vejo um destravamento acontecendo na sua vida. Eu vejo você alcançando uma liberdade, você expandindo os seus horizontes, tá? Aqui, eu vejo, inclusive, que você inicia algo que vai trazer um transbordar de alegria muito grande. Pode ser que, inclusive, é alguém vindo falar de um novo projeto, ou alguém trazendo um insight, uma novidade, que reaviva alguma ideia ou algum projeto que você tem aí na tua mente. Então, presta atenção, porque aqui é 10 de copas, galera. Rai de copas, início de algo que transborda o teu coração de alegria. Pai de espadas, algo que vai possibilitar que você construa, ou que você inicie a construção do seu sonho. O 10 de copas é você vivendo muito feliz, é você tendo muita felicidade. Inclusive, vou dizer para vocês o seguinte, se você é uma pessoa que tem um relacionamento já, que você está ficando namorando, é possível que alguém venha pedir você em casamento, tá? Ou pode ser que alguém convide você para uma parceria, é uma possibilidade também. O fato aqui é que nós temos uma novidade que traz aí crescimento e desenvolvimento para você capricorniano, capricorniana, neste mês de dezembro. Vamos lá, salve o tarô de Raio da Waste, salve o Inverte, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, energia para o coletivo de Capricórnio no campo profissional, financeiro e materno. Convido você já a se inscrever ali no canal do seu astral, tá? É ele quem fornece as musiquinhas para live, as musiquinhas de fundo aqui para os vídeos. E se inscreva também no canal Astro Brasile, que é um outro grande parceiro nosso aqui do canal. E agora a gente compartilha do mesmo cenário, tá legal? Convido você também a me seguir ali no Instagram, arroba felipe santo oraculista, tá legal? Salve tarô, salve o Inverte, energia profissional, financeira e material para o coletivo de Capricórnio. Capricórnio, salve tarô, salve o Inverte, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou. Energia profissional, financeira e material para Capricornianos e Capricornianas. Nós temos aqui o Cavaleiro de Ouros, o 10 de Paulo e um 6 de Paulo. Há algo aí que você espera há muito tempo que vem trazendo uma energia de peso, tá? Ou talvez até a conclusão de alguma situação mal acabada, né? Não conversada, sabe? Algo que não foi muito bem resolvido e que traz aí um determinado peso. Eu vejo você vencendo essa situação aí na questão profissional, financeira e material, tá? Ou pode ser que você esteja querendo comprar um imóvel, pode ser que você esteja querendo avançar no emprego, pode ser que você esteja querendo pedir demissão, né? Eu não sei o que é que está pesado aí na sua vida profissional, financeira e material, mas eu vejo você vencendo, eu vejo você alcançando a glória diante desse desafio, né? Algo que vai trazer aí inclusive cura emocional. Ouça bastante a sua intuição, acredite que você merece melhor, parece que tem algo aí que está sendo muito pesado, está sendo muito desafiador, mas eu vejo você vencendo esse mês de dezembro essa situação desafiadora na sua vida, tá legal? Energia para o coletivo de Capricórnio, caiu já uma roda da fortuna, um trem de paus, uau, já gostei dessa energia em Capricórnio, já gostei, já gostei dessa energia, vamos lá, energia para Capricórnio, o rei de espadas. Presta atenção Capri, seguinte, tem um sol aqui no fundo do deck. Temos aqui uma mudança repentina na sua vida aqui e também um avanço. Pode ser que você esteja avançando em um emprego ou pode ser que você vá trabalhar em outro lugar. O fato aqui é que é necessário que você se mantenha flexível, que você pense de maneira racional, né? Raciocinando e não racionalizando. Pode ser que alguns Capricornianos e Capricornianas estejam um tanto inflexíveis ou rígidos quanto a essa ideia, mas eu vejo um avanço, eu vejo vocês pegando uma outra onda, vocês indo em uma nova direção, tá? Eu vejo aqui novos horizontes se abrindo para você Capricorniano, novos horizontes que inclusive trazem muito sucesso, muita iluminação, muita prosperidade para você. Ouça a sua intuição. Então, não deixe que bloqueios inconscientes, crenças limitantes te impeçam, porque é através desse caminho que você chega exatamente onde você quer. Portanto, domine os seus impulsos, domine os seus medos, os seus monstros, coragem, tá? Coragem, acredite no teu brilho, na sua imponência e vai, porque a vitória chega rápida e é seu merecimento. A justiça divina na sua vida é você cocriando uma nova realidade na sua vida, esteja aberto, aberta ao novo aí na sua vida profissional, financeira e material. É muito importante que você já pense no futuro, que você vai se organizando, se planejando, estando preparado para esse avanço, para essa mudança repentina na sua vida. Temos aí uma virada de chave na vida de Capricornianos e Capricornianas a nível profissional, financeiro e material, tá legal? Energia afetiva, amorosa, sentimental, salve o tarot, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês. É muito importante para nós aqui do espaço. Vamos lá. Energia afetiva, amorosa, sentimental para Capricornianos e Capricornianas. Salve o tarot, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Vamos lá. O que Capricornianos e Capricornianas podem esperar da tua vida amorosa, sentimental, dentro do mês de dezembro? Olha aqui, o 3 de ouro, 6 de copas, a Imperatriz, a Imperatriz, a Imperatriz e a Rosa da Fortuna mais uma vez. Se prepara, viu Capricornianos, porque assim, no profissional, Rosa da Fortuna, no amor, Rosa da Fortuna, pode ser que algum de vocês aí estejam se envolvendo ou vão se envolver com alguém do trabalho, tá? O fato aqui é que o 3 de ouro com 6 de copas e a Imperatriz me mostra o quê? Me mostra um casal, né? Que trabalha junto pelos mesmos objetivos, um ajuda o outro, um fortalece o outro, um ao porto seguro do outro e vem muita cura. Volta-se o prazer de viver a dois. Volta-se o prazer de ter alguém do lado, tá? E algo novo nascendo. Alguns Capricornianos e Capricornianas aí podem descobrir uma gravidez aí repentina. Pode ser que alguns Capricornianos e Capricornianas, né, descubram uma gravidez repentina. Porque aqui, ó, eu vejo cura, eu vejo prazer, eu vejo felicidade. Eu vejo até uma renovação dentro de uma relação pra você que já está, né, dentro de um relacionamento. Pra quem não está dentro de um relacionamento, pode ser que o ex volte, porque nós temos um 3 de copas aqui. Mas eu vejo muito mais aqui uma parceria, uma conexão aqui, né, afetiva amorosa, que traz cura, que traz prazer, que traz um reavivamento na vida, porque é algo novo. Algo novo que está sendo gestado dentro da tua vida afetiva, amorosa, sentimental. Vamos entender melhor tudo isso. Energia pro coletivo de Capricórnio. Energia, ai de ouro, que eu já vi que é um ai de ouro. Aqui eu já não vi, vamos lá. No fundo do deck a gente tem um paginho de pausa. Então, preta, atenção, 2 de ouro, 4 de ouro. Ai de ouro, 4 de ouro e 2 de ouro. Muita energia de ouro na vida afetiva, amorosa, sentimental. Pode ser que alguns Capricornianos, Capricornianas, inclusive, estejam muito, muito focados no lado material, no lado profissional, no lado financeiro. Não estejam nem pensando aí em vida afetiva, amorosa, sentimental. Porém, vocês serão pegos de surpresa. Porque eu vejo vocês iniciando algo aí que coloca você de volta no fluxo de abundância. Traz resultados muito promissores a longo prazo. Traz estabilidade e tira você aí de um desequilíbrio, de algum desajuste, tá? Eu vejo que essa energia afetiva, amorosa, sentimental vem, inclusive, na vida de Capricornianos e Capricornianas para trazer um ajuste material e financeiro, tá? Eu vejo muita prosperidade, eu vejo solidez nessa relação. Toma cuidado com atitudes impulsivas porque eu vejo que vocês podem iniciar essa relação com bastante paixão, com bastante entusiasmo, empolgação. E é necessário que se mantenha. O paginho de ouro fala de vocês dois construindo algo muito promissor. Tanto você que já está dentro de uma relação, como você que vai entrar em uma relação. É um encontro de almas aqui. Era o que eu já imaginava com aquele seis de copas. Aquele seis de copas estava me gritando que era um encontro de vidas passadas. E o dois de copas vem aqui para confirmar. Então, domine os seus monstros. Domine os seus impulsos. Esteja aberto, aberto ao novo. Seja gentil com você. É hora de utilizar inteligência emocional e não deixar que as questões do passado interfiram no teu momento presente. Eu vejo você iniciando algo assim fantástico a nível afetivo, amor ou sentimental. Tanto que aqui é um dois de copas. É encontro de alma. É alguém que segura um na mão do outro e não solta de jeito nenhum. Eu vejo aqui muito equilíbrio e muita harmonia nessa relação. Então, se liga nessa energia porque é algo que vem saudável, tá? Tudo aquilo que for tóxico, não aceite. Mas é saudável. Porque a gente tem um três de ouro, seis de copas e imperatriz e ainda tem uma rota da fortuna. Vai acontecer de uma hora para outra e para muitos capricornianos, capricornianas, será algo que é entrelaçado com o teu campo profissional financeiro e material. Pode até ser que vocês trabalham juntos ou que vocês vão montar alguma coisa juntos, tá legal? Bora lá! Mensagem final para o coletivo de Capricórnio. Com o tarô da Ficha Energia que faz as cores. Qual a cor, né? Ou quais as cores. O Chakra e a Eva que caminha com você capricorniano, capricorniana neste mês de dezembro. Vamos lá! Salve o tarô, salve o universo, salve a luz. Salve o amor, salve o grande espírito criador. Vamos lá! Mensagem aqui, como eu fiz para todos no fundo. O que nós temos aqui? O boldo. Sua forma de pensar pode estar trazendo energias densas ao seu campo energético. Tome posturas saudáveis, caráter Ficha Energético Puro, Chakra em que é a sua terceira chacra. Use bastante amarelo durante este mês de dezembro para trazer prosperidade, para trazer equilíbrio mental e principalmente para trazer autoestima e poder pessoal. Beleza? Beijo no coração, namaste, gratidão. Beijo vocês na semana que vem e um feliz início de dezembro para todos nós. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu volto aqui para desejar de novo felicitações, mas já deixo aqui já o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Tá legal? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E se você quiser aí uma consulta particular na sua energia, a agenda está aberta. Beijo no coração, namaste, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, ro.